O acidente foi na PR-281 entre Santa Isabel e Salto do Lontra na manhã desta quarta-feira. Envolveu essa Kombi que transportava trabalhadores e essa caminhonete carregada com melancias. O motorista da Kombi ficou preso nas ferragens e foi retirado pelos socorristas e encaminhado ao hospital. Outros cinco ocupantes sofreram ferimentos e foram encaminhados à casa hospitalar. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos.